O Pato Futsal compareceu ao ginásio Joaquim Prestes, em Guarapuava, para o jogo da 25ª rodada da Série Ouro. Poupando os principais nomes, a direção mandou a equipe sub-20. Mas a umidade da quadra e um problema relacionado com os pombos que ficam na cobertura do ginásio, o início do jogo atrasou. Os times fizeram o protocolo. A arbitragem adiou o início da partida em 30 minutos. Porém, a quadra continuava escorregadia. O Pato não queria o jogo, para preservar os jogadores. Uma equipe de serviço do Guarapuava tentou amenizar a umidade, utilizando álcool e outros produtos. Foi um trabalho intenso para tentar dar condição de jogo. 40 minutos depois, a arbitragem autorizou o início da partida. Mas nem deu muito tempo. Com 45 segundos de bola rolando, o jogo foi interrompido. Os times aguardam agora a Federação Paranaense para marcar uma nova data. Já em Santa Isabel do Oeste, teve jogo. O Chopinzinho visitou o Ampere e saiu na frente neste gol de Emerson, 1 a 0. O Ampere tentou com o goleiro linha, mas só o Sales de longe fez o segundo. Final Ampere 0, Chopinzinho 2. O Ampere em oitavo na tabela e a Cel na liderança com 52 pontos.